Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal vamos falar sobre, novamente, sobre pincéis, tá? Vou falar qual é o pincel que eu uso, vou falar sobre duas marcas que eu uso, a que gosto bastante e vou recomendar, sem parceria, tá gente? Eu não tenho parceria com pincel, então eu vou falar o que eu realmente penso sobre essas duas marcas, tá bom? O abraço de hoje, aqui do canal, vai para Mariângela Souza, de Varginha do Sul, Minas Gerais, Jocielma Oliveira, Santo Antônio, Rio Grande do Norte, Maria Aparecida Dourados, Mato Grosso do Sul. Esses vídeos estão chegando em lugares longínquos desse nosso Brasil e até fora dele, e eu agradeço a cada uma de vocês que sempre estão por aqui, deixando recadinhos, às vezes tão carinhosos, de que estão conseguindo aprender um pouquinho da arte de pintura em tecido comigo, e eu agradeço muito, muito mesmo de coração a cada uma de vocês, tá? Então, vamos lá, olha só, vou falar sobre os pincéis que eu mais uso. Nos vídeos aqui do meu canal, gente, geralmente vocês me veem pintando mais com esses pincéis aqui, ó, de cabo vermelho, tá? Ou fazendo o fundo, espalhando, tinta, esfumando, com esses pincéis aqui que são os pituais, eu tinha me esquecido de pegar, mas já peguei, tá bom? Então, vou falar, não é sobre dois, é sobre esses três pincéis que são os que eu mais uso, mais mesmo esses dois aqui, tá? Vou começar por esse daqui que eu uso menos, tá? Esses pincéis aqui de cabo amarelo, eles são da marca Condor, eu tenho ali até da Tigre também, mas esses daqui são da marca Condor. E são da série 454, tá? Eles têm as cerdas compridas, ó, esse daqui eu já dei uma cortadinha, mas ele vem mais ou menos aqui assim, ó, eles têm as cerdas bem compridas, e a cerda é de sisal, e ela é um pouco durinha, tá? Ela é uma cerda um pouquinho mais firme. Muitas pessoas preferem, muitas artesãs de pintura em tecido, preferem pintar com esses pincéis aqui, tá? E eles vêm de duas maneiras, tem uma numeração desse mesmo pincel que vem já cortado, tá? Já vem com o pelo aqui, ó, cortadinho. O que eu indico é, se você vai começar na pintura em tecido, vai comprar pela primeira vez o seu material, não tem ainda muita intimidade, se for cortar, se for dar aquele... Aparar um pouco o pelo aqui, ó, como quem já tem hábito de fazer, faz com tranquilidade, se você ainda não sabe fazer isso, vai começar, dê preferência pra comprar os pincéis que já vêm aparado, tá? Como esse daqui, ó, ele já veio aparado, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui bem pertinho pra vocês verem, ó, tá? E pra pintura em tecido, não é necessário muito, não, gente. É claro que esses pincéis aqui tem a numeração grande, eu uso até a 16 ou a 18, eu tenho algum pincel aqui. E não é necessário comprar toda a numeração inteira, não. Então, pra começar na pintura em tecido, basta o número 8, o número 6, o número 4 e o número 2, tá? Tem alguns que tem o número 0, desses pincéis aqui também. Se quiser, vão comprar, tá? Mas tendo esses quatro pincéis, número 8, número 6, número 4, número 2, já é o suficiente, tá? Desses daqui. Mas, como eu disse, eu não... Quase não uso esses pincéis de cabo amarelo, porque eu acho eles um pouco duros. Eu gosto de... Das cerdas aqui, ó, um pouquinho mais macias, tá? Então, eu prefiro da linha 4, 2, 1. E eu vou falar em especial sobre duas marcas que eu tenho aqui, tá? Que eu conheço, tenho aqui. Essa daqui é de uma marca. Esses daqui são de outras, tá? Esses daqui são da Condor, da série 4, 2, 1, tá? São pincéis muito bons. As cerdas aqui, ó, são bem... São mais macias. Tem outros pincéis com as cerdas ainda mais macias que esse, mas não é pra tecido, tá? Esses daqui são específicos pra tecido. E eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante com as cerdas desse tipo aqui, ó. Um pouco mais macia do que esses da 454, tá? E é importante também ter algumas numerações de pincel. Como eu disse pra essa série aqui, essa também não precisa de você comprar toda a numeração completa. Não, basta alguns números de pincéis, tá? Tanto faz se você vai começar ou se você já pinta, não é necessário ter toda a numeração. Basta o número 8, o número 6, o número 4, o número 2 e o número 0, tá? O 0, gente, tem que ter muito cuidado com ele. Esse aqui, pra vocês terem uma ideia, é o número 2. O 0 é bem menorzinho que esse. E o pelinho aqui, ó, é bem delicado. É como o pincel 00, aquele pincel filete. Se você não tiver muito cuidado, a durabilidade dele é bem pouca, tá? Então, tem que sempre que usar, lavar rapidinho, secar, não deixar muito na água. Cuidar pra não ficar sujo de tinta, porque se você puxar assim, os pelinhos já vão embora. Então, tem que ter alguns cuidados, tá? Que são da Condor. Esse aqui, ó, é da marca Castelo. Mesma numeração pra vocês verem. O 8, o 6, o 4 e o número 2, tá? E na Castelo, a série dele é 522, tá? Então, da série 522 da Castelo, vocês podem comprar a mesma numeração que eu já passei, que também é um pincel muito bom. A diferença, gente, entre esse e esse, é que na marca Condor, o pelo, aqui, ó, a... Aqui, os pelinhos do pincel, é animal. Uns falam que é de orelha de boi, em outros lugares, eu já até vi que é de um animal chamado pelo de Marta. Eu não sei ao certo, tá? Mas ele, eu, particularmente, acho um pouco melhor esses pelinhos do que esse aqui, tá? Porque esse daqui, conforme a gente vai usando, ele abre, porque ele é sintético, tá? É um pelo sintético. Então, eu dou preferência a esses aqui, tá? Mas são pincéis muito bons também, eu recomendo, tá? É, pra fundo, eu uso mais na hora de sombrear, tá? Eu não uso, pra preencher meus trabalhos, eu uso qualquer pincel grande, tá? Tanto faz, se é esses achatados, ou esse daqui, eu uso qualquer pincel. Tem gente que usa mais pra preenchimento, tanto faz. Eu uso mais pra esfumar, tá? Quando eu vou fazer o fundo, quando eu preciso esfumar no tecido, acabar com o fundo. Então, eu uso bastante esses pituás aqui. E também, quando eu vou fazer alguma coisinha com estêncil, tá? Pra estêncil, ele é muito bom, tá? Então, essa linha aqui, de pituá, é 462, tá? Esse aqui é o número 10. Esse aqui, ó, também é da Condor. Eu acho que o cabo agora tá vindo tudo da mesma cor, gente. Eu não tenho certeza, porque como vocês estão vendo, ó, faz um tempinho que eu não faço compra de pincel, tá? Pra estêncil, gente, eu já postei aqui no canal o vídeo, é importante não fazer círculos com esse pincel. Porque o estêncil, por ser acetato, ele come muito a cerda do pincel, sabe? Ele, nossa, vai podando assim, ó, acaba muito rápido. Esse aqui, por exemplo, eu usei pra estêncil e não tinha ainda pegado essa maneira de bater. Eu fazia com um círculo, no estêncil, fazendo o círculo, como a gente faz na pintura mão livre. E ele come, ó, ele detona muito rápido, o teu pincel vai embora, tá? O teu pincel vai embora. Então, ele é muito bom pra quem usa bastante estêncil, ou quem gosta de fazer, como eu, fundo na pintura, gosta de esfumar bem direitinho. Esse aqui é muito bom, tá? Ele é essencial, ele, pra quem pode, sim. Mas, também, você consegue fazer o mesmo que você faz com o pincel pituar. Você consegue fazer com uma numeração alta, esse daqui é o número 14, do pincel da 454, esse de cabo amarelo, tá? Você consegue fazer a mesma coisa. Só que pra estêncil, esse daqui, ó, não é muito bom. É melhor o pituar, tá bom? Então, eu também gosto de usar esse pincel aqui, ó. E você já sabe, né? Na hora de usar estêncil, não faça círculos. Você vai com batidinhos e isso vai dar uma durabilidade excelente na vida útil do seu pincel, tá bom? Falei um pouquinho sobre cada tipo de pincel que eu uso. Aqui, ó, vou até dizer que é quatro tipos, três tipos de pincel, né? Porque esse daqui é basicamente o mesmo, só é diferente aqui, ó, o pelo deles, tá? Então, ó, três tipos de pincel. Pra quem é iniciante, vai comprar esse material pela primeira vez, é muito importante ter todos esses pincéis? Não, gente, não é. Porque esse pincel aqui, pituar, ele... Desses pincéis aqui, ele é o mais carinho, tá? Tá meio salgadinho o preço desse pincel. Você não precisa ter todos. Você pode comprar, vamos supor, se você vai começar uns dois desse daqui, um maiorzinho pra você fazer o fundo bem certinho. E comprar o resto ou dessa marca, com essa série que eu passei pra vocês, ou dessa daqui, tá? Não é necessário comprar todos, tá bom? Então, tem que tomar alguns cuidados, porque na hora de comprar o pincel, veja a série certinha, veja a marca certinha que alguém te indicou. Porque tem pincéis de cabo vermelho, que o pelo deles aqui é um pouquinho maior, e daí você vai ter dificuldade de pintar com eles, tá? Porque eles são mais macios que esse. Esses pincéis aqui, ó, da série 421, eles já vêm do jeitinho pronto pra você pintar. Não é necessário aparar aqui, ó, a ponta, o pelo deles, não, tá? Não é necessário e não pode, tá? Eles vêm prontinho pra você usar já. Esses de cabo amarelo, como eu disse, precisa, tá? Porque as cerdas dele vêm bem grande. Há quem consiga pintar com eles do jeito que vem? Há, mas é mais difícil, tá bom? Então, essas, gente, são algumas dicas que eu resolvi gravar esse vídeo hoje um pouquinho mais rápido, sobre materiais de trabalho. Hoje, especificamente, eu falei sobre pincéis, tá? Na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar a numeração dos pincéis, tá? Vou deixar essa numeração que foi falado durante o vídeo e as marcas que eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Vocês também vão encontrar na descrição do vídeo um link da venda do meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível, com 40% de desconto do mês da mulher, tá bom? E também, convido vocês a me visitarem e conhecer melhor os meus trabalhos, tá? Então, a vocês todos, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, a quem chegou hoje pela primeira vez, assistiu esse vídeo, gostou, assista também os outros. Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalho de pinturas pra vocês, que como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Então, a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.